Bom dia pessoal, vamos seguir para a nossa segunda palestra do dia Os desafios dos resíduos eletrônicos Da área de sustentabilidade da telefônica da Vivo Então para vocês, uma boa palestra, valeu Após a palestra vocês podem dinamizar, fazer perguntas E vai ter uma dinâmica bem legal depois, ok? Vocês Ok? Bom dia gente Meu nome é Matheus, eu sou do site Planeta Sustentável Peço para vocês depois darem uma olhada lá Hoje eu vou mediar, é uma oportunidade muito grande Eu vou mediar um debate aqui com cinco pessoas interessantíssimas De diferentes áreas de atuação E todos nós vamos falar sobre o lixo Sobretudo focado no lixo eletrônico Não sei se vocês sabem Mas cada brasileiro Produz meio quilo de lixo eletrônico por ano E esse lixo, quase nada dele recebe a destinação correta E isso tem repercussões negativas as mais variadas Que vão desde contaminação química até emissões de gases de efeito estufa Eu vou começar com a secretária de meio ambiente da cidade de Recife A Cida Pedrosa Que vai falar durante dez minutos sobre como ela vê o desafio do lixo eletroeletrônico Bom dia Bom dia a cada pessoa que está aqui Prazer enorme estar aqui na campus A secretária de meio ambiente já participa pela terceira vez do evento Nós estamos aqui com o standzinho, com jogos digitais Lançaremos aqui um edital para jogos digitais Com temáticas do meio ambiente Inclusive a temática de resíduos sólidos E acho extremamente saudável discutir essas questões Aqui no ambiente de inovação Primeiro eu queria fazer uma fala um pouco mais política E depois dizer o que o município está fazendo Eu acho que o formato da lei nacional de resíduos sólidos No que diz respeito ao lixo eletrônico Tem que ser repensado A questão da discussão das câmaras setoriais e dos acordos setoriais Para que as empresas passem a receber o lixo eletrônico Pela qual ela tem responsabilidade compartilhada Esse formato não tem funcionado Nós já temos quatro anos que a lei está em vigor E infelizmente nós temos poucas empresas recebendo de volta Os equipamentos eletroeletrônicos que elas venderam Pouquíssimas empresas Nós temos, a gente estava conversando aqui hoje Jailson No setor de celulares até aqui a gente tem um volume maior A gente tem a Vivo, a gente tem a Nokia, a gente tem Acho que a Ericsson Quando você parte por exemplo para a televisão São poucas as empresas ou nenhuma Então eu acho que esse formato teria que ser mudado E eu estou falando aqui enquanto município Por quê? Porque o lixo ele é colocado no território E as cidades são o território onde o lixo é colocado Então Recife ou qualquer outra cidade do Brasil Se vê com a responsabilidade Que a responsabilidade do lixo eletrônico não é municipal Depende dos carcordos setoriais A nossa responsabilidade é muito mais de implementação De programas de educação ambiental Para que as pessoas aprendam a ter um uso melhor Um consumo melhor E a procurarem a solução para o destino desses materiais E desse ponto de vista A gente tem trabalhado no município do Recife Um programa de educação ambiental Que se chama programa de educação ambiental Turma Mangue e tal Que é uma homenagem ao nosso mangue Onde nós estamos trabalhando quatro temas Nas nossas escolas do município E no próximo ano vamos entrar nas escolas privadas também Nós estamos trabalhando verde urbano Água, resíduos sólidos e biodiversidade Quando a gente trabalha com as crianças A questão dos resíduos sólidos Entra inclusive a questão dos resíduos eletrônicos O ano passado nós estávamos aqui no nosso estande Com a exposição de arte Toda construída com resíduos eletrônicos E nós estamos trabalhando nas nossas escolas A partir do parâmetro da arte e educação Utilizando cinema Utilizando escultura E a partir daí sensibilizando as crianças e os adolescentes Para cuidar do meio ambiente Inclusive nessa questão dos lixos eletrônicos Este ano nós inauguraremos No Parque da Jaqueira No Parque Caiara e no Parque Santana Três núcleos de educação ambiental Que terão setores de coleta de lixo eletro-eletrônico De novo, mas não basta coletar Você coleta e destina como? Que eu saiba Na resistência em Recife Uma resistência enorme Nós temos o CRC Marista E temos lixo eletrônico E temos a Pernambuco Verde Isso no universo De uma cidade de 1 milhão e 700 mil Pessoas Ou seja, nós temos duas instituições Fazendo um trabalho de guerrilha Porque isso Na prática é isso Para receber esse lixo eletrônico A Prefeitura do Recife Criou Que a gente chama de Cata Tralha e Econúcleo Que recebe a linha branca Recebe as geladeiras Os fogões elétricos Só que isso também Não dá conta Porque o consumo é muito maior Do que isso Nós estamos terminando O ano passado Nós fizemos a conferência municipal De meio ambiente Que o tema era Resíduos sólidos E uma das questões mais colocadas Era esta De como nós resolvemos Porque está O município recebe o problema E ele não é a parte Inquisitora Ele não é a parte que obriga Quando a gente vai falar Dos outros lixos O lixo molhado O lixo seco comum Nós temos um papel Importante A jogar A jogar na coleta Seletiva De lixo Seco E para isso Nós estamos terminando O nosso plano municipal De résidos sólidos Vamos fazer uma audiência Pública Para ouvir as pessoas Dentro dos próximos Trinta dias Como eu disse Na coleta seletiva Nós jogamos um papel Nós hoje já não temos Mais o lixão Nós temos um aterro Sanitário Nós estamos melhorando A questão Dos catadores Agora tudo isso Tudo isso Quando a gente vai Para a praxe É complexo Porque mesmo No lixo comum A responsabilidade Também é compartilhada Eu não acredito Que as soluções Apontadas Pelo poder público Resolvam Se A comunidade Os cidadãos E cidadãs Não se engajarem Eu tenho sempre Um exemplo Bem concreto Para dar Nós temos Dois caminhões De coleta De lixo seletivo Não estou falando Da coleta universal Do lixo comum Não E nós temos Esse caminhão Passando em 40 bairros Você liga Para o número Da Inlub Agenda O seu prédio Seu prédio Vai fazer a grota seletiva E vai passar o caminhão Duas vezes por semana Nós não conseguimos Reciclar em Recife 1% E isso não está Diferente Do restante Do país São Paulo Recicla 1,5 As boas experiências Que nós temos Nos municípios No país Nós temos Natal Aqui bem pertinho Da gente Que recicla 7,5% Porque eles fazem Um trabalho Maravilhoso Que já tem Muitos anos Natal Com catadores Lá Quem dirige Esses caminhões Que eu estou falando Não é a empresa Terceirizada São Os catadores Então Agora não é um trabalho De um ano É um trabalho Que tem mais De 10 anos De implantação Sim O coordenador Nacional Do movimento De catadores É de lá Ou seja Uma mudança De paradigma Uma mudança De cultura Demora Há muito Tempo Nós chegamos Na secretaria Em janeiro E resolvemos Implementar Alguns dos pontos Da agenda Ambiental Da administração Pública Estou terminando Entre eles A cota seletiva Todo dia Nós arengamos Dentro da nossa secretaria Porque A gente encontra Dentro do lixo seco Lixo úmido Nós temos um pilhaio Lá para as pessoas Jogarem a pilha Quando a gente vê E eu estou falando Da secretaria Municipal De meio ambiente Então a gente está falando De mudanças De paradigmas Muito fortes De mudanças De cultura A gente está falando Inclusive De uma coisa Que é Pensarmos Um novo mundo Nos próximos 20 anos E eu costumo dizer Eu estou fechando o medo Nos moldes Que nós fizemos A campanha do tabaco Por exemplo 20 anos A campanha De prevenção A AIDS Tem 10 anos E é considerada Uma das melhores do mundo Então Ou a gente encara Desta forma De uma forma sistêmica Continuada Envolvendo todos nós Ou eu costumo dizer A gente vai estar Enxugando o gelo E jogando dinheiro público Fora Muito obrigado Cida Nós vamos ter que ter Uma mudança de paradigma Com certeza Agora eu vou chamar Para falar A Lúcia Helena Xavier Da Fundação Joaquim Nabuco Que é uma especialista Neste assunto Está funcionando No fim de todas as apresentações Nós vamos ter 20 minutos Para perguntas Tá Bom dia Dá para me ouvir Eu falo baixo Está dando para ouvir Mais ou menos Abaixo Próximo mais Eu tenho que diminuir O volume do amigo lá Senão eu não consigo falar Gente eu vou começar A apresentação Obrigada Vou começar a apresentação Mostrando um vídeo Esse vídeo Trata de uma parceria Que a gente tem Com MIT Uma universidade americana De tecnologia Em Massachusetts Em Boston E essa parceria Começou justamente Com esse trabalho Apresentado nesse vídeo Então eu gostaria Que vocês dessem Uma olhadinha E ele fala De uma proposta Tecnológica Para a solução De gestão de resíduos Que a gente tem Implementado aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Esse é o laboratório Sensible City Lab. E como vocês viram essas linhas coloridas percorrendo, essas linhas representam o caminho que cada um dos 3 mil resíduos que foram tagueados percorreram de costa a costa nos Estados Unidos. Eles mapearam o encaminhamento de resíduos como lixo eletrônico também. Um deles, que foi uma impressora, um lote de impressoras, ele saiu de uma costa, da costa leste, foi até a costa oeste e retornou para ser descartado a poucos quilômetros da origem. Se isso acontece lá, que eles têm um sistema um pouco mais eficiente que o nosso de gestão de resíduos, vocês fazem ideia do que acontece aqui. A gente não está trabalhando o nosso projeto com as etiquetas ativas, que a gente chama, essas etiquetas que a gente consegue acompanhar todo o trajeto, ela emite sinal, como o caso ali, ao longo de dois meses. O nosso caso está sendo pontual, mas a gente está conseguindo fazer esse acompanhamento e tem surpreendido bastante a gente. A gente tem resíduos percorrendo dentro do país e resíduos saindo para fora do país. Um dos problemas do eletroeletrônico é esse, ele está sendo exportado para países em desenvolvimento. Esse aqui é um cenário que vocês podem ver, é de uma cooperativa aqui de Pernambuco. O cenário é caótico dessa forma. Vocês conseguem imaginar que num cenário como esse, chegam celulares, equipamentos celulares por catadora. Eles dizem que eles conseguem coletar nas ruas de quatro a cinco equipamentos celulares por dia. Celular que está sendo recolhido aqui no evento, lá eles conseguem recolher por dia. Eu achei esse número um pouco exagerado, a gente foi para campo e a gente evidenciou isso realmente. Chegam monitores CRT, chegam celulares e vocês podem ver que a estrutura não tem uma organização para receber o resíduo comum que dirá o resíduo eletrônico, que é considerado um resíduo perigoso, ele é tóxico. E essa é uma questão social, como todo mundo pega, né? Primeiro pano, primeira abordagem, ela é uma questão social. Mas ela é mais do que uma questão social, ela é uma questão também tecnológica. Esse aqui foi uma visita casual, não foi agendada e chegando lá a gente encontrou fios, a gente encontrou equipamentos abertos, equipamentos fechados, placas de circuito impresso. E um mito que as pessoas têm, eu vou catar latinha de alumínio, porque latinha de alumínio me dá dois, dois reais e cinquenta por quilo. Aqueles fios que vocês estão vendo ali são fios de cobre. O cobre está 12 reais o quilo. O catador não vai querer eletrônico, ele vai querer. E isso já está acontecendo, já é uma realidade. Essa aqui é uma notícia, para quem não viu, esse aqui é o Paulinho, no canal do Arruda, aqui em Recife. Quem não viu essa notícia, essa notícia teve repercussão internacional, acho que foi mais vista lá fora do que aqui dentro, o menino mergulhando no canal do Arruda para pegar latinha de alumínio. Agora, vocês prestem atenção nessa mesma figura. Olha o que está bem próximo dele. Alguém sabe o que é isso? Vocês do CRC têm que conhecer. O que é aquilo ali? É um tubo CRT. Exatamente, quebrado. Esse tubo tem cádmio, cobre, chumbo e pó fosfórico. O catador não sabe disso e muito menos o Paulinho. O nosso projeto está levando esse tipo de informação. Não pode desmanchar, não posso tirar alumínio, não posso tirar cobre, sem me preocupar com esses elementos tóxicos e essa preocupação. Uma outra abordagem do nosso projeto, que aqui a gente está falando muito rapidamente, é fazer o mapeamento, a localização dos agentes envolvidos na logística reversa dos eletroeletrônicos. Então, eu tenho assistências técnicas, recicladores, as empresas produtoras, as associações cooperativas e os geradores. A gente está mapeando a região metropolitana e localizando onde eles estão. Porque se a gente não souber onde eles estão, a gente não vai poder propor qualquer colaboração. Então, a ideia é propor a integração dessa cadeia e por meio de um sistema informatizado, é o que a gente está fazendo. Ecopontos foram instalados pela Prefeitura do Recife. Estou fazendo propaganda aqui. Esses ecopontos, eles estão recebendo resíduos eletroeletrônicos. Então, além do CRC, além da Eco Reverso, além da Pernambuco Verde, a gente tem também os ecopontos da Prefeitura. Não estão funcionando ainda 100%, mas com certeza é um ponto a se começar para a logística. E a partir dessa localização, a gente consegue propor esses pontos em vermelho. Então, são pontos para a gente otimizar essa logística. A localização desses pontos de coleta permite a gente saber como ele pode se tornar mais eficiente. Eu posso ter três pontos, sendo que o intermediário, ele concentraria o resíduo, os outros dois abasteceriam esse intermediário. E a partir desse intermediário, então, eu faço uma remanufatura, eu faço uma reciclagem, eu faço um desmonte para a venda do material. A Gerdau, por exemplo, aqui em Pernambuco, compra sucata. Então, fazer essa rede funcionar é o que a gente tem proposto. Essa aqui é uma brincadeira que eu queria apresentar para vocês. Essa aqui foi como eu vi a Campus Party ano passado, em 2013. Eu vi do lado de fora, eu não participei. Então, eu vi isso. Muita gente, muita gente inteligente interagindo, pegando informação e trazendo novidades. Então, isso foi como eu vi. Esse ano, eu vejo dessa forma. É um local de networking, aprendizado ainda, produção de soluções. O pessoal entra aqui de uma forma, sai daqui de outra. É muito bacana. Mas com a minha visão de pesquisadora, eu enxergo isso daqui também. Ano passado foram 2 mil pessoas, esse ano são 4 mil pessoas. 2 mil toneladas de resíduo eletroeletrônico em pelo menos 4 anos a gente vai ter. É a vida útil. Eu não sei a vida útil que os resíduos chegaram até aqui, que os equipamentos chegaram até aqui. Mas com certeza daqui para frente, pelo menos em 4 anos, todo equipamento que está aqui, estou calculando aqui, 2 mil toneladas vai sair dessa forma. Dá para a gente pensar assim? Consumo de água e energia, muita energia. Esse ambiente todo aqui é refrigerado. E a gente tem que falar também da geração de resíduos. Eu estou focando aqui, fazendo um recorte dos resíduos eletroeletrônicos. Dá para a gente pensar dessa forma? A Vivo, para quem não sabe, está fazendo uma campanha, ao lado ali da nave, uma campanha para recolha de resíduos eletroeletrônicos. Eles estão recolhendo celulares. Só ontem foram 120, 130 celulares, só ontem. E hoje que o movimento começa a ser maior, com certeza eles vão recolher. E aí, a partir daqui vai seguir para uma empresa que trabalha com remanufatura. Ou seja, a logística reversa deles, da Vivo, proposta para esse evento, para celulares, está resolvida. Mas está resolvida para fios e cabos, está resolvida para celulares, para equipamentos, computadores? Não está. E daí a gente precisa pensar esse contexto. Eu termino aqui falando para vocês o projeto que eu apresentei aqui muito brevemente, é o projeto FACEP MIT, do qual eu participo. Eu chamo Lúcia Xavier, trabalho na Fundação Joaquim Nabuco, trabalho com logística reversa. A gente estabeleceu várias parcerias para o desenvolvimento dessa pesquisa, com a Universidade Federal de Pernambuco. A gente desenvolveu parceria com o Porto Digital, com o Instituto Técnico Federal da Paraíba. O Rodrigo Medeiros vai estar com a gente, a gente vai estar falando. Participamos de projetos em três eventos nacionais, dois eventos internacionais. E publicamos... E publicamos o e-book, o E era para vir depois. O livro eletrônico, então, a gente está lançando aqui, nesse momento, nesse segundo. Quem tiver o celular aí, que leia aqui R-Code, já pode baixar daqui. Baixa direto no celular. E esse manual, vamos chamar assim, de boas práticas, a gente está lançando com o estudo caso prático. Pode baixar. Estudo prático de Pernambuco. Então, a ideia foi colocar ali, desde as empresas que estão atuando aqui, até as boas práticas, como pode ser vinculado toda essa cadeia. Então, a gente deixa o nosso contato. Meu Twitter é esse daqui. Meu nome é o meu Gmail. Lúcia Helena Xavier é o meu Gmail. Vocês fiquem à vontade. Muito obrigada. Quem quiser, depois a gente disponibiliza. Quem quiser, a gente poste até a próxima. Muito obrigado. Achei fascinante esse filme e a apresentação da Lúcia. Agora, como vocês veem, tem um problemão aqui. E é um problemão que vai sobrar para a geração de vocês. Que nós não vamos, na minha geração, a gente não vai conseguir resolver isso. Eu acho que é uma grande oportunidade de vocês. Eu gostaria de sugerir que vocês pensassem no lixo como uma oportunidade de design, de soluções, de novas ideias. Porque é uma coisa que ou a gente resolve, ou a gente resolve. Agora, nós temos aqui um sonhador prático. O diretor do Centro de Recondicionamento de Computadores, Domingos Sávio da França. Bom dia a todos e a todas. E aí eu queria saudar aos companheiros de mesa. Mas assim, de forma muito especial, essa plateia lá da nossa casa, do Centro Mário de Circuito de Alto Recife. Então, um bom dia muito especial de novo para vocês. E nós somos maioria aqui nessa plateia. Obrigado pela presença. Vai ser um desafio, porque nós só temos 10 minutos. E aí eu tentei organizar essa nossa apresentação, apresentando o vídeo inicial. E depois nós vamos passar alguns slides, apresentando um pouco mais da nossa experiência. Em busca dos seus sonhos, Wanderson tem uma rotina de sacrifício. De manhã eu vou para o colégio, acordo cedo, estudo. Venho para cá para o CRC à tarde. À noite, chego em casa, vou revisar, fazer as tarefas de casa. Também vou estudar um pouco, né? E depois, no outro dia, continuando a mesma luta. E assim, sucessivamente. Aos 17 anos, ele está bem perto de finalizar o curso de recondicionamento de computadores. E ainda vai prestar vestibular neste ano. O garoto não tem dúvida e sabe bem o que quer. Eu pretendo entrar na área de informática, como técnico de informática. Eu estou na área de redes, para tentar me aperfeiçoar mais e entrar no mercado que está se ampliando cada dia mais. Os alunos podem ir além das técnicas e soltar a imaginação na disciplina robótica livre. Shirley criou Teca, uma robozinha que parece ter até sentimento. A Teca surgiu através do lixo eletrônico, através de peças, materiais que iam para o lixo. E foi formando as peças, juntando. Então, virou uma grande obra de arte, que hoje a gente pode trazer ela, dar vida para ela, através dos motores de impressora. Em dois anos e meio de existência, o curso de recondicionamento de computadores já formou 800 alunos. Desse total, 30% estão no mercado de trabalho. E o curso é muito mais do que simplesmente dominar as técnicas para consertar um computador. Os jovens aqui, eles têm condições de entender os aspectos relacionados à sustentabilidade, os aspectos relacionados à profundidade da qualificação na área da tecnologia e da informação, como também toda uma vivência prática na área da responsabilidade socioambiental. Gente, eu nunca fiz uma apresentação com tantos de vocês presentes. Isso é verdade mesmo? Acontece assim mesmo? Então, posso continuar, né? Tudo é muito verdadeiro. Agora nós vamos tentar partilhar com vocês um pouco do que é, de fato, essa experiência, esse projeto social. Vocês perceberam que tem a marca do Marista. E aí, deixando claro para as pessoas que estão aqui vendo essa experiência pela primeira vez, nós fazemos parte da gerência social, de um conjunto de atividades que a Província Marista do Brasil Norte desenvolve na linha da solidariedade. Esse espaço, nós chamamos Centro Maricircuito Jovem do Recife, e ele recebeu uma chancela do governo federal para funcionar como centro de recondicionamento de computadores. Essa política chamada CRC, ou também que nós chamamos de projeto de computadores para inclusão, tem uma relação direta com o governo federal, através do Ministério das Comunicações. Pode passar, por favor? Eu também estou trazendo outro aspecto da foto, que a doutora Lúcia Xavier apresentou há pouco tempo, e nos chocou. Essa realidade que nós temos, não só aqui no Recife, como também em todas as capitais, como nos grandes centros urbanos. Nós temos essa realidade, e aí o olhar e a reflexão que eu quero fazer com relação a essa foto, da dimensão, da falta de oportunidade, que talvez essa criança e outras crianças que moram nesse lugar, elas não têm acesso a uma oportunidade de tentar se desenvolver na sua dimensão, enquanto pessoa, na sua dimensão, enquanto, inclusive, buscar conhecimento. E o nosso viés é um pouco garantir a oportunidade para que jovens que tenham esse interesse na dimensão da tecnologia da informação, que tenham interesse em estudar um pouco mais sobre meio ambiente, sobre robótica, sobre empreendedorismo digital, ele consiga fazer isso em nossa unidade. Pode passar, por favor? Aqui nós temos um dado, eu achei relevante colocar, que trata do poder ou da capacidade de consumo dos brasileiros. Essa é uma pesquisa recente da Century, e aí vocês percebem, a linha azul mais claro, foi o que de fato, a nível aí, numa média, os brasileiros gastaram com equipamentos eletrônicos no ano de 2012. E a linha mais escura estava ali em 2013, como a estimativa que os brasileiros iam consumir, quanto eles iam gastar com equipamento eletroeletrônico. E aí vocês percebem, o Brasil está em segundo lugar a nível mundial. Em 2012, o brasileiro gastou, em média, 1.080 dólares. Em 2013, gastou um pouco mais com equipamento eletroeletrônico, 1.323. E nessa média, eu acredito que não estaria inserido o nosso educador Alexandre Ananias, acredito que Ananias gastou muito mais nesse ano com eletroeletrônico, não é, Ananias? Pode passar, por favor? Essa tela, eu vou, inclusive, saltá-la, tem um pouco da... O que é que ela tenta colocar? O que é que ela tenta levar à reflexão? Nós temos 50% de brasileiros, como também de pessoas aqui da América Latina, que hoje estão dispostas, pelo menos 50%, a mudar de plataforma. Eu estou colocando isso, porque nós temos também um viés muito forte de software livre. Então, por exemplo, 50%, pelo menos 50 pessoas, hoje estão dispostas a deixar de usar software proprietário e entender e começar a usar uma dimensão de software com código aberto. Aqui embaixo, 60% representa executivos ou profissionais que já usam aplicações mobiles em smartphone no seu dia a dia. Profissionais que acessam e-mail, que participam de videoconferências através da tecnologia mobile. Aqui nós temos o item 3, é informação muito interessante. Pelo menos 20% das pessoas já confiam na nuvem, já confiam em estar colocando suas aplicações, como salvando os seus documentos na nuvem. E no item inicial, no item 1, pelo menos 12% das pessoas, hoje estão dispostas a não mais usar estrutura desktop e partir para a estrutura de mobile, de tecnologia mais smartphone, ou de notebook, netbook, como tablets. Eu estou colocando... É importante trazer um pouco esse cenário, porque ele gera um conjunto de situações que vão desencadear na nossa caminhada, enquanto CRC, enquanto centro de recondicionamento de computadores. E aí vocês percebem, se vocês fizerem uma reflexão sobre essa tela, cada vez mais vai estar crescendo a questão do descarte de resíduo eletroeletrônico. E aí essa problemática, ela tende a crescer ainda durante um tempo. Pode passar, por favor? Essa é uma foto muito emblemática, nós temos aí a Ilka e o Jonathan, duas pessoas que passaram já na nossa unidade. E essa frase, ela é bem emblemática. O CRC Recife acredita no poder do ato de reinventar. Reinventar é fazer de novo aquilo que já foi feito, só que de um jeito diferente. É recriar sentidos, é reviver sonhos e sonhar juntos. Essa frase, inclusive nós colocamos em uma edição da nossa revista, e a gente gosta sempre de destacar, que é um pouco do que a gente acredita no nosso caminhar. Pode passar, por favor? Aqui tem um pouco, sabe, de imagens da nossa estrutura, do nosso espaço, como ela era antes, algumas reformas que a nossa instituição fez, e uma foto mais recente, como a unidade hoje se encontra. Pode passar, por favor? Avante. Daqui para frente, nós vamos colocar informações mais técnicas da natureza dos nossos atendimentos. O CRC, de fato, ele foi inaugurado ali em 2009, e tem um conjunto de atividades, um conjunto de itinerários, que nós trabalhamos com eles no dia a dia. A gente sempre destaca a qualificação profissional, o fomento à dignidade humana, o sonho por um mundo diferente e sustentável, e isso praticando um pouco do jeito marista de ser, que é o legado de São Marcelino e Champanhar, da mesma forma que a Juliana, da Vivo, teve acesso a isso há alguns anos atrás, lá no Arquiocesano de São Paulo. Hoje ela pode também perceber isso na nossa unidade. Pode passar, por favor? Nas nossas conquistas, já são mais de 6 mil beneficiados, tanto nos cursos de recondicionamento de computadores, nas atividades de inclusão digital, no PISAR. Quando a gente soma tudo isso, nós temos aí já uma clientela direta de beneficiados, mais de 6 mil pessoas. Nós já doamos mais de 160 kits telecentros para entidades de 8 estados aqui do Norte e Nordeste. São equipamentos que saem, que a gente brinca, inclusive, no padrão, no padrão insinuante, no padrão ponto frio. Da mesma forma que você vai lá, compra o computador, que vem na caixinha, que vem no plástico bolha, que vem com manual, a gente consegue, nos nossos processos, nas nossas vivências práticas, fazer com que esses equipamentos saiam nesse formato. E ali atrás estão as duas esferas, o Aníbal e o Dimas, que podem conversar um pouco mais sobre o padrão de qualidade do CRC Recife. Pode passar, por favor? E aí eu coloco 160 entidades que foram beneficiadas com esses equipamentos recondicionados, mais de 200 toneladas de resíduos eletroeletrônicos que foram processadas, inclusive fechando a cadeia de reciclagem. O nosso CRC, ele hoje tem um certificado internacional de destruição dos nossos equipamentos que não foram recondicionados, ou seja, da parte do descarte. Eles foram, saíram do Brasil, nós acompanhamos todo esse processo e esses equipamentos foram, de fato, reciclados, destruídos e nós recebemos esse certificado que nos dá uma garantia forte da dimensão que a gente sempre está assumindo a história da responsabilidade compartilhada. Avante! Se for um momento marcante, a gente sempre destaca, em janeiro nós comemoramos o Telecentro de número 150 que estava sendo doado. Alguns de vocês já estavam lá na unidade e acompanharam aquele momento que foi muito importante. E aqui a gente consegue destacar a nível de estados da federação para onde esses equipamentos, a quantidade de entidades em cada estado que recebeu esse material que um dia chegou ali no CRC como lixo eletrônico e que passa por todo o processo de manejo, de recondicionamento e volta para a sociedade ainda em bom estado de uso. Pode passar, por favor? Nossas conquistas em sessão ao mundo de trabalho de cerca de 1.200 pessoas. Pode ir avante. Ainda a nível de conquistas, em 2011, a gente destaca o Prêmio à Rede. É um reconhecimento que tem a realização ali da revista Rede em São Paulo, junto com outras ONGs e o Ministério das Comunicações e nossa unidade conseguiu na categoria Sustentabilidade e Gestão. Em 2012, recebemos também o reconhecimento do Prêmio Telecentros Brasil na categoria Tecnologia Social Destaque. Esse ano, já em 2014, nós concorremos e aí batemos na trave, fomos até a semifinal no primeiro desafio Google Brasil de Tecnologia Social. Pode passar, por favor? Estou terminando. Pode passar. Aqui teria o percurso de uma apresentação com mais tempo, onde a gente tenta apresentar um pouco mais sobre cada itinerário do CRC. Mas eu queria que você passasse, vamos à frente, robótica livre, qualificação profissional, espiritualidade, recondicionamento, produtora colaborativa, encaminhamento profissional, tecnologia e inovação, educação ambiental, inclusão sócio-digital. E aí vem a dimensão dessa retórica. Hoje a gente tem um pouco, quando a gente fala nessa problemática do lixo eletrônico, no geral, vem em nossa mente imagens como essa. E aí eu queria colocar para vocês que as imagens que nós temos são diferentes. nós temos essa imagem do lixo eletrônico, nós temos, por exemplo, situações como essa. Vocês percebem nessa primeira imagem um conjunto de engrenagens de impressora que na nossa espoteca os meninos conseguem desenvolver projetos e tem aí um braço, um braço mecânico como também a nossa web rádio. Outras imagens que são colocadas como um contraponto essa retórica que o lixo eletrônico hoje, de fato, a nível de Brasil é só um grande problema. A gente está tentando encontrar outros caminhos, outras saídas e ter uma prática diferenciada com relação a isso. Aqui nós temos alguns educandos que foram ali no FISL, no Fórum Internacional de Software Livre em Porto Alegre. Aqui uma imagem nossa, eu queria que vocês observassem o olhar de cada um desses jovens. Eles estavam ali no momento da Spotec, que é uma feira de conhecimento e tem aí, por exemplo, a nossa furadeira que foi toda construída com pedaços de placa de circuito integrado. Nós temos aí o Jefferson que sonha em criar sua cadeira. Ele é um cadeirante e ele tem, na verdade, esse projeto de motorizar sua cadeira com resíduo eletroeletrônico sob o comando e a tutela do educador Marcos Egito. Aqui nós temos outra foto, não é de hoje que os nossos meninos e o nosso educador têm um contato com o John McDog. Aqui uma foto em outro momento, o Ananias também está aqui, a Natália e outros, o Egitinho. E por fim, eu quero terminar esse momento fazendo, quebrando um pouco desse protocolo de tecnologia, fazendo essa homenagem inclusive ao nosso Ariano Soassuna pela relação que ele tem com a nossa instituição, com o Marista. Inclusive, nós temos uma superintendente da nossa estrutura em Brasília que é sobrinha do Ariano Soassuna. E ele tem uma frase que tem uma relação muito forte com o que a gente está fazendo. O otimismo, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ariano Soassuna. Obrigado, gente. Muito obrigado. Domingos Sávio da França, que projeto lindo. Agora eu vou chamar o jornalista, o editor do blog Meio Ambiente do Diário de Pernambuco, Jailson da Faz. Oi? Eu acho que o otim está melhor. Vamos ver aqui. Certo? Eu agora fiquei em dúvida, eu sou otimista ou pessimista ou realista? Talvez eu seja um tolo, né? Vamos lá. Veja bem, dessa vez a gente vai mudar um pouquinho, vamos inverter um pouco. Geralmente a imprensa, vocês conhecem, nós somos muito, servimos muito para fazer de vocês a vidraça. Nós vamos fazer um pouco agora inverter. Quando Juliana me convidou, o Felipe me convidou, disse, o que é que você, que a imprensa tem feito para divulgar e para colaborar nesse processo de amadurecimento da sociedade para trabalhar com lixo eletroeletrônico? E aí, eu começo com uma provocação. Como é que vocês veem a imprensa trabalhando isso? Ou será que a imprensa não trabalha com isso? Só um minutinho, né? Cada um dê uma pensada e veja. Eu tenho a minha resposta. Eu acho que cada um tem a sua resposta e percebe como a imprensa, não só o Diário de Pernambuco, mas todos os jornais, a grande mídia, TV, rádio, até os grandes portais da internet trabalham essa questão de divulgar e de trabalhar a questão da reciclagem ou do reaproveitamento do lixo eletroeletrônico. Com certeza a resposta na cabeça de cada um de vocês é isso. Ou não faz nada ou faz muito pouco. Eu não vou desmentir, não, porque eu trabalho num jornal, eu estou num blog desde setembro de 2011, eu aprendi a gostar desse tratamento de trabalhar com a questão do lixo, do resíduo, por paixão. Eu venho de movimentos populares, antes de ser jornalista eu trabalhava no movimento populares, tinha trabalhado na Postural de Juventude do tempo de Dom Helder, e a gente por lidar com esses caminhos todos, a gente começa a aprender a conviver com o catador, começa a viver com outras coisas e percebe que esse lixo não é lixo, que esse lixo também é um meio de vida. Então, o que a imprensa tem feito para lidar e para discutir isso? A meu ver, muito pouco e eu me incluo. Só que aí quando a gente diz o seguinte, quando eu digo diz faz muito pouco, eu faço uma outra provocação. O que é que os meios diz o que é que as prefeituras, o que é que o poder público, o que é que as próprias empresas, as organizações têm feito para provocar a imprensa. a imprensa trabalha por provocação. Se não se provocar, ela vai ficar em besta esplêndida. Nós somos assim. Sabe quantos e-mails eu recebo por dia? Eu estou na experiência agora de trabalhar numa na coluna que a gente chama diário urbano. Sabe quantos e-mails eu recebo por dia em média? 90, 120, 130. Dentro disso aí você tem 80, 70 que são spams. Mas eu não sei, eu tenho que ver. Quando você checa, você tem 40 boas, você tem que ler. Então eu passo duas, três horas lendo e-mails sem falar de olhar Twitter, sem falar Facebook, muita coisa. Então é preciso provocar. Se não provocar, a gente termina sendo engolido. a gente termina no dia-a-dia e outra coisa, para vocês que estão aí, a imprensa cada vez mais nós trabalhamos com um número pequeno, pequeno de profissionais. Quando eu cheguei no Diário de Pernambuco nós éramos quantos jornalistas e estagiários na minha editoria? Nós éramos 17, 18, hoje nós somos 12 e 13. Então a empresa também está racionalizando porque é uma tendência. Então como fazer isso? Então o primeiro desafio que eu faço a vocês e aí vai para o CRC, vai para a Sida, vai para a Vivo, vai para a Fundage, o menino Márcio sabe disso, é que provoque. Nós estamos para ser provocados, tem um olhar, muitos jornalistas são apaixonados, mas muitos jornalistas não se deram conta ainda da importância desse tema. E aproveito o que Sida disse. Ontem, eu sou o seguinte, todos os dias lá no Diário todo mundo joga, jornalista gosta de lixo? Gosta. A quantidade de revista que chega lá, de assessoria de imprensa, a quantidade de lixo que chega de lá, não só da assessoria, mas das próprias ONGs, é muita coisa. Ontem, a menina que trabalha, a Bruna, que trabalha em economia, fez uma limpeza lá na pasta dela e eu peguei quase um quilo de papel. Aí diz, vai fazer o que com isso? Aí tem uma amiga da gente que trabalha, a mãe dela recicla papel e faz tudo bloco. Eu digo, já que fora não, aí eu saio juntando tudinho e vou arregando, fica uma pilha desse tamanho. Mas aí é uma atitude minha, é como o Cida estava contando. Nós trocamos lá papel, copo de plástico para o copo de vidro. E o pessoal diz, mas eu vou lavar o meu copo? Vocês pensam assim? Quantos de nós não chegam na empresa, não vou tomar um copo porque alguém tem boqueira, não vou tomar porque eu posso pegar uma doença... Quantas vezes a gente pensa assim? E não pensa que pode ter um material para limpar. E a gente pensa que vai fazer isso, então o jornalista está nesse meio. O jornalista não foge, é um ser humano igual a todo mundo, com defeitos, que às vezes se acha que é o cão chupando manga. Porque jornalista não tem aquela ideia, médico acha que é Deus, advogado pensa... Não, advogado pensa que é Deus, jornalista tem certeza e médico não tem dúvida. É mais ou menos isso. Então nós achamos que somos Deus, sabemos que somos tudo. Tanto que chega o pessoal lá para o diário e liga, Jair, você sabe onde é que tem que reciclar isso? Jair, você sabe como isso? Tem dia que o pessoal pergunta onde é que eu compro agulha para costurar. Eu já recebi isso. Acha que nós sabemos tudo e nós não sabemos. Nós somos cheios de defeitos, precisamos aprender e precisamos principalmente ser alimentados. a imprensa. A imprensa, apesar de termos muitas coisas amarradas, políticas, econômicas, tem muita gente querendo acertar. E é isso que a gente tem que fazer. Então a primeira coisa, o que é que, a meu ver, não nos ajuda a divulgar essa questão do lixo eletrônico. Primeiro, eu pergunto para vocês, quanto Pernambuco produz de lixo eletrônico? Alguém sabe dizer? Não existe número. A estimativa que a gente faz é passando por máfia. Nós temos 0,5 por pessoa produzido por ano. Nós temos em Pernambuco, qual a população de Pernambuco? Alguém adivinha agora? Qual a população de Pernambuco atual? 9 milhões. Então, devido aí pela metade da quanto? Produzimos por ano 4 milhões e meio de quilos de lixo eletrônico por ano. Isso é estimativa. Mas é certo? A gente não tem certeza. Quantas pessoas trabalham, quanto é reciclado? Pegando os dados de Sida. Nós temos aqui, no Recife, na melhor da expectativa, vamos colocar um e meio 2. E dentro dessa reciclagem, o que é lixo eletroeletrônico? Aí a gente não sabe. Aí se perde danado. E alguém já ouviu dizer que jornalista gosta de quê? De número, meu filho. Nós somos que nem economistas. Não temos dinheiro, mas adoramos números. Então, eu ouvi falar aí que tem um cara do Egito. Quem é Zé do Egito aí? Quem é do Egito? É pronto, Zé do Egito. Pronto, Zé do Egito. Transforme tudo em número. Nós adoramos números. Olha o número que você mandar. Olha, nós fizemos 1.300 computadores. Mande lá para a minha coluna que nós adoramos números. Então, essas coisas nos alimentam. Nós somos assim. Nós não temos cifras, mas quantos computadores foram reciclados, quantos a vivo, quantos telefones foram depositados ali, quantos computadores, quantos televisões a caça-tralha tem. Então, provoque. Nós estamos abertos para isso. Eu não vou ter tempo de ir lá, infelizmente. Eu gostaria. Mas não vai. Então, eu acho que, primeiro, a minha questão, a imprensa falha. Eu não faço a minha culpa pela infraestrutura, mas é preciso se apropriar. Existem espaços na imprensa que podem ser ocupados. e esse espaço podem ser ocupados a partir da nossa percepção. A gente tem um debate muito, a imprensa é muito criticada essa questão pela questão política, pela questão ideológica. A gente não vai entrar nesse campo, mas nós fazemos também a rebate uma grande discussão, mas existem espaços que nós podemos ocupar. E esse espaço pode ser criado e pode ser ocupado de maneira inteligente e com a percepção. Nós podemos exercitar isso todos os dias. Ok? Muito obrigado. Ok. A última fala hoje vai ser do diretor de comunicação da Telefônica Vivo, o Márcio Riscala. E ele vai nos dar a visão de cima de um diretor de grande empresa de como ele vê os desafios da questão do lixo eletrônico. Antes disso, eu quero aproveitar e fazer o merchandising aqui que no Planeta Sustentável nós publicamos esse livro chamado Lixo Zero. só eletronicamente. Só eletronicamente baixa no IBA por menos de R$2,00. E se você fuçar bem, você acha de graça em PDF também. Então, uma dica aí. Obrigado, Matheus. Oi, gente, tudo bem? Bom dia a todos. Eu acho que a grande vantagem de ser o último a falar é porque o problema já está colocado. A gente não precisa reviver o problema e dá para entrar diretamente naquilo que a gente quer falar. Tem um número que acabou de chegar para mim agora, que eu queria conversar com o pessoal que está aí de camiseta, que veio junto aqui do Marista, que é um número muito legal. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, certo? E tem exatamente 275 milhões e 100 mil aparelhos de celulares. Ou seja, para cada habitante que tem no Brasil, você tem mais de um, quase dois, né? Não, não. Mais de um aparelho celular. Não dá quase dois, não. Viu como eu sou bom em matemática? Não dá. Então, assim, o fato é que o aparelho celular hoje em dia é absolutamente essencial para todo mundo. Tem aqui alguém que não esteja com o celular na mão agora, não? Não tem. Bom, que não tenha um celular, pelo menos? Assim. Praticamente todo mundo tem um celular, certo? E tem um outro problema que é o seguinte, não é só o celular. Hoje em dia, o sonho de consumo de todo mundo não é o celular, é o smartphone. Todo mundo sonha e tenta comprar um smartphone porque é legal para caramba. Não dá para não ter um smartphone. A gente entra na internet, a gente joga, WhatsApp, enfim, faz de tudo com o smartphone. É muito legal. Para as empresas de telecomunicações, é fantástico. Por favor, corram na loja, comprem um aparelho de celular e comprem um pacote de dados. é isso que todo mundo quer. Mas, ao mesmo tempo, as empresas têm que ter a responsabilidade de fazer uma política para que estes celulares, no momento em que ele for descartado, eles sejam descartados adequadamente. Hoje em dia, a média de celular, as pessoas ficam com o aparelho na mão mais ou menos três anos, mas está cheio de gente que quer trocar todo ano. Sai o celular novo, eu quero porque quero e vou brigar porque eu quero esse telefone e vou tentar comprar. Agora, comprei o aparelho novo, o que eu faço com o velho? Qual é o problema que eu tenho? Ao mesmo tempo em que a gente tem essa super demanda de aparelhos, a gente cria também um problema. Esse problema é o descarte adequado e não é só do aparelho, é do aparelho, é do carregador, é do cabo USB, tem um monte de lixo que todo mundo aqui que são especialistas fale, eu que sou um cara de comunicação, não vou nem me arriscar a ficar entrando muito nessa questão. O que eu quero trazer para vocês é assim, e aqui obviamente eu vou fazer uma propaganda para a Vivo, a Vivo foi a primeira empresa que tratou desse problema, que enxergou que temos um problema e que a gente precisa contribuir de alguma forma. Nós queremos sim que você vá lá comprar o celular, mas nós queremos também que você quando vai lá comprar o celular, se você não for guardar o seu queridinho na gaveta, descarta ele adequadamente. Para isso a gente tem desde 2006 um programa chamado Vivo Reciclar, que é um programa absolutamente responsável, que a gente coloca em todas as lojas da Vivo, começou com um projeto piloto, ampliou para as lojas da Vivo, ampliou para os agentes autorizados, enfim, hoje todo mundo que tem um login vivo ali tem uma possibilidade, te dá a possibilidade de você descartar o aparelho. E foi graças a isso, a esse projeto piloto, que a Vivo foi também bastante pioneira e bastante participativa da política de nacional de resúdios sólidos que teve a questão da logística reversa incluída lá em São Paulo, através do pessoal da Fê Comércio, enfim, nós somos muito ativos nesse processo. E aí eu queria fazer o seguinte, a Vivo está resolvida nesse trabalho, tem um monte de informação aí que eu podia passar para vocês, mas também não vale muito a pena, quanto tem, quanto não tem, para onde vai o equipamento, vai para Chicago, porque em Chicago, blá, 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 isso tudo. Mas tem uma coisa que eu queria pegar do nosso amigo aqui, jornalista, que eu também sou jornalista, que ele falou em provocação. E aqui, que ninguém nos ouça, por favor, fique entre a gente, eu acho que vocês têm que provocar as outras operadoras. Quem não for vivo, espero que aqui todo mundo tenha vivo, quem não for vivo, quando você for lá comprar na operadora que você tem, chega lá e pergunta assim, e quando eu for trocar, onde é que eu descarto? Porque assim é que você vai construir a consciência das operadoras, que ainda que seja já uma obrigação, enfim, eles têm que cumprir. Então vai lá e pergunta assim, eu compro, topo? Acho que a vivo é melhor, eu acho que vocês deviam ir para vivo. Mas se vocês não querem ir para vivo, vai lá e fala assim, onde é que eu jogo fora o meu aparelho quando eu não quiser mais? E aí eu acho que a gente constrói essa consciência. Eu queria dar um super parabéns para o pessoal todo aqui. Eu, de verdade, eu sou absolutamente neófito nesse negócio de sustentabilidade. Eu estou fazendo aqui o meu papel de comunicação, li para caramba, estudei para caramba e tentei transformar isso numa forma mais fácil de entender e se eu cometi algum erro, desculpe. Obrigado aí para vocês. Muito obrigado. Quanto tempo nós temos? Quinze minutos. Eu gostaria de receber perguntas de vocês. Se vocês não fizerem, eu vou começar a fazer. Mas eu gostaria de comentar a fala do Márcio, só uma coisa que eu acho muito interessante. enquanto estou esperando perguntas aqui, que desde a SIDA, passando por todas as apresentações, nós vimos, e não é uma coisa retórica, que nós precisamos de uma mudança de paradigma. E o que significa isso? Até pouco tempo atrás, o lixo é uma coisa que a gente gera e que desaparece quase de forma mágica. Não é uma coisa que a gente queira pensar muito, a gente junta, põe no saquinho, às vezes até pode separar, e aquilo some. E isto não é sustentável, no sentido de que não dá para continuar assim. Então não há dúvida que essa provocação última de você ir na empresa de celular e perguntar qual destino terá seu celular, é absolutamente, é totalmente irrelevante, porque nós vamos ter que passar, ser vigilante e cuidar do nosso lixo. Cada lixo que você jogar na rua, por querer, por não querer, por descuido, acaba no mar. e o mar está repleto de lixo. Então nós temos um desafio do tamanho da humanidade pela frente e todos nós vamos achar maneiras de lidar com isso. Quem gostaria de fazer pergunta? Obrigada. E se meu celular não é vivo, eu posso levar para ser reciclado numa loja que não é viva? Pode, pode sim. Está lá disponível, pode levar. Nós temos um processo de reciclagem que é muito legal. Esse aparelho ele é tratado, são os setos campos, ele é aberto, porque dentro do celular tem um monte de coisas ali que tem perigo. Tem produtos químicos, essas coisas. E a reciclagem, o aparelho depois ele vai para Chicago, que é onde tem a única empresa do mundo e eu não sei por que também, não me pergunta isso, por favor, que faz a reciclagem do celular. Então sim, se o seu aparelho não é vivo, a loja da Viva está absolutamente disponível para você descartar o seu celular. Aproveita e compra o da Viva e compra o da Viva. Alguém tem mais perguntas? Fazer? Tem ali? Não? Quero fazer uma pergunta. Não, não é pergunta não, vou fazer uma propaganda. Medi 45 agora, a gente vai estar falando mais detalhadamente no palco Galileu sobre o projeto. E vou aproveitar o comentário aqui do Márcio. A gente que tem acompanhado um pouco mais de perto a questão do resíduo eletroeletrônico, a gente tem visto três fases bem distintas das empresas. A Cida colocou aqui a crítica, realmente as empresas estão se mobilizando muito lentamente, as produtoras, que eu estou falando. agora tem três fases distintas que a gente viu na nossa pesquisa. A primeira é assim, a empresa produtora tem que fazer a logística reversa de eletroeletrônico. Eu vou fazer dentro da minha empresa. Itautec fez isso. Positivo fez isso. Então vamos fazer dentro da empresa. A segunda fase, está caro demais, a gente não tem expertise nisso, não dá para a gente fazer, vamos contratar, que é o que a Vivo faz. Contrato uma empresa terceira para fazer a gestão do resíduo eletroeletrônico. E o terceiro momento, que a gente está vendo que algumas empresas atingiram esse grau de... Eu estou chamando maturidade, mas eu tenho lá minhas dúvidas se é uma maturidade ou se é falta de juízo. Mas tem algumas empresas que estão chegando no terceiro estágio que elas estão fazendo o seguinte, a gente já entendeu o que a empresa de reciclagem faz, é que eu contratei, agora eu vou fazer por minha conta. Então volta, como se voltasse lá para o primeiro estágio, só que agora com uma expertise. Algumas estão se arriscando um pouco nesse sentido e eu tenho algumas empresas sendo bem sucedidas e outras estão fechando essa área. Então só queria passar um pouquinho desse comentário para o porte da Viva, eu acho que o que elas fazem, uma terceirizada, seria o que atenderia de forma mais ideal. Mas outras, de pequeno e médio porte, precisavam pensar um pouquinho melhor antes de entrar nesse... Antes de atender a legislação, eu acho que tem que repensar um pouquinho e fazer a conta. A conta da sustentabilidade, ela não é só ambiental, ela é ambiental, econômica e social. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa para encerrar? Silvia? Eu queria. Já isso? Eu falaria assim para garotado e garotada porque eu só tenho cara de menino, mas já estou nos 40, tá? Eu não consegui entender. Eu estou dizendo que é garotada, mas eu tenho cara de criança, mas já estou nos 40, viu? É o seguinte, para quem está do lado de cá, a gente está na imprensa, tem uma coisa, não existe, com o advento da internet, não existe um meio melhor, no lugar de mandar um release, o melhor também, ou paralelamente, é se trabalhar nas redes sociais. A imprensa hoje trabalha muito no monitoramento e no acompanhamento das redes sociais. E a partir desse momento, do momento em que os movimentos sociais, em que as instituições ganham um volume muito grande na rede, a gente percebe. Não tem mais como fugir. Muitas vezes a imprensa foge de alguns debates, mas quando ela se avoluma dentro das redes, não dá para fugir. Está comprovado aí na política eleitoral. Você foge, foge, mas quando está muito grande, não dá mais. Não dá mais. Hoje você vê, vê hoje as grandes mídias, grandes jornais, brigando com os blogueiros chamados sujos. E você percebe alguns candidatos, como Lula e os outros, arrumando outro caminho de enfrentar a Folha, de enfrentar o Estadão, de enfrentar o Globo. Então, não dá mais para deixar de lado os blogs, não dá mais para deixar de lado o Facebook. É um caminho que a rede ou se integra ou não. Eu dou esse exemplo porque na última entrevista que Lula deu para os blogueiros, ele não convocou nenhum grande jornal e nenhuma TV. E nem por isso a grande mídia deixou de repercutir a entrevista de Lula. Então, isso mostra o quanto as redes sociais e os blogs têm poder. Então, não é o debate ideológico, mas é o debate da importância desses veículos. E nós, que estamos do lado de cá, estamos atentos a isso. E vocês também devem ficar. Então, o papel da cidadania é bem maior do que mandar um release. O papel da cidadania é se mobilizar e vocês que sabem lidar com isso bem mais do que a gente, vocês têm um papel muito importante nisso. Eu acho que esse é o papel de campuseiro, de cidadão, de estudante, de amante da tecnologia, incentivar e fazer isso. Não dá para mais desconhecer o perfil do Facebook teu, não dá mais para ver o teu Twitter, não dá mais para ver longe disso. Eu não consigo mais fugir. Eu queria agradecer a participação aqui na campus e queria fazer uma divulgação. Nós lançamos amanhã, não, amanhã é sexta, sábado, nós lançaremos aqui o concurso de jogos digitais da Secretaria de Meio Ambiente. Tem 30 mil reais em prêmio por primeiro, segundo, terceiro lugar e terão três menções honrosas. O tema é meio ambiente dividido em quatro sub-temas, resíduos sólidos, biodiversidade, água e verde urbano. E esses joguinhos que ganharem vão ser utilizados no nosso programa de educação ambiental com as crianças e jovens, serão disponibilizados para serem baixados livremente para qualquer cidadão ou cidadã e serão utilizados na nossa rede pública porque cada criança recebeu um tablet e a nossa ideia é fazer com que esses tablets tenham vários instrumentos e recursos educativos para além dos recursos mais formais. Então, quem quiser concorrer, quem tiver um amigo que quiser essa área, divulguem. Tá bom? Ok, mais alguma coisa? Muito obrigado, gente. Só aproveitar para agradecer também a oportunidade em nome do Centro Maricicú e o Tijol do Recife. E aí, como fala final, eu queria deixar uma provocação. Quando a gente apresenta a experiência do CRC, vem muita imagem, ah, que coisa legal, que coisa bacana, que coisa bonita, né? E a provocação vai no sentido de convidá-los para estar presente e nos ajudar nessa caminhada, né? E aí, essa provocação vai aqui para quem está na mesa, como também quem está assistindo a nível de governo, de prefeitura do Recife, da academia, do empresariado, né? A gente deixa o convite, o convite para que vocês se aproximem cada vez mais de experiências como essas que acontecem aqui pelo Brasil afora, né? E que tentem apoiar de forma mais efetiva, né? Porque não é fácil, essa experiência por trás tem uma conta que se paga, né? Tem aí um conjunto de possibilidades que precisam de recursos financeiros. E aí a gente conta com o apoio de parceiros tão fortes e tão relevantes como esses aqui da mesa, né? Desde a imprensa, da prefeitura do Recife, a doutora Lúcia Xavier sempre tem nos ajudado e a gente espera que esse convite vire um casamento entre o Centro Mário e Circuito de Alto Recife e a Telefônica Viva. Vivo. Queremos cada vez mais estar mais próximos e ajudando a tentar deixar esse mundo mais limpo na perspectiva do resíduo eletroeletrônico. Obrigado. É isso aí, e esse foi os desafios dos resíduos eletrônicos da Telefônica e a Junta Prefeitura da cidade do Recife. Então, o palco principal volta agora só às 3h30. Até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!